Oi, esse vídeo é um recorte da prova inteira da Univesp 2023. Se você quiser ver a prova inteira, o link está na descrição. Mais exercícios desse vestibular, mais exercícios desse tema, todos os links estão na descrição, beleza? Vamos para a resolução aí. Essa questãozinha aqui deu um probleminha quando eu fui ver ela. A gente vai ver. Questão 41, Univesp 2023. Aqui a gente bate o olho, tem um gramadinho congelado, né? Diário de canoas.com.br Do ponto de vista meteorológico, a geada é um fenômeno caracterizado pela formação de uma camada fina de gelo em superfícies expostas, como o solo e plantas, quando a temperatura atinge zero graus Celsius ou menos. Nessa condição, o vapor de água presente no ar, em contato com a superfície fria, muda de estado físico, depositando-se sobre ela e dando um aspecto esbranquiçado sobre a paisagem. Então, isso daqui é gelinho de água que se formou na geada, né? Então, o pessoal plantou morango, deu uma geada, perde todo o morango, porque congela e fica todo machucado o morango e perdeu o morango. Triste demais. Então, a mudança de estado físico descrita no excerto, no texto, né? A mudança de estado físico descrita no texto é denominada vaporização, condensação, liquefação, ressublimação ou fusão? Então, o tema da questão é mudanças de estado físico. Está lá na minha playlist de Química Geral. O que ele falou aqui? O vapor de água... Então, ele falou no texto, você volta para o texto. O vapor de água presente no ar, em contato com a superfície fria, forma... muda de estado físico, depositando-se, dando aspecto esbranquiçado. Então, o vapor de água, gasoso, formou o gelo. Aí, a gente lembra das mudanças de fase. Está lá na minha aula 11 isso, tá? Então, se o vapor de água que estava ali, em contato com a superfície fria, virou o sólido direto, a gente tem o fenômeno de sublimação. Então, do sólido para o gás chama sublimação e do gás para o sólido chama resublimação, que é a alternativa D. Você pode usar também sublimação, tanto do sólido para o gás, quanto do gás para o sólido. Sublimação para os dois nomes. Ou você pode chamar do gás para o sólido de resublimação. Aparece também, como apareceu no exercício. Ou sublimação inversa, tudo bem? Por que eu não gostei dessa questão aqui? Porque eu acho que... Eu dei uma lida assim, meio por cima. Mas para o vapor de água sublimar e formar o sólido sem passar pelo líquido, você tem que ter uma pressão muito baixa. Então, tem condições aqui. Não é só você pegar o vapor de água e esfriar ele, que ele vira o sólido e sublima direto sem passar pelo líquido, tá? Você tem que ter uma condição de pressão reduzida. E a gente discute isso no diagrama de fases, que é uma coisa um pouquinho mais complicada. Então, por causa disso, eu fiquei, meu, mas não é sublimação. Teria que ter uma pressão reduzida. Mas, como ele falou, que saiu do vapor e formou o sólido, do vapor para o sólido é sublimação. Ele não deu mais detalhes aí do processo, tá bom? Vaporização, o que é? Vaporização é do líquido para o gás. Aí pode ser lenta, que é a evaporação. Rápida, que é a ebulição, água fervendo na chaleira. Ou muito rápida, que é a calefação. Quando a gotinha cai, ele faz tsss. Condensação é o vapor de água condensando e formando água líquida, né? Chuva é condensação, né? O vapor condensando e formando gotinhas. Liquefação, também é esse processo aqui. A condensação e a liquefação tem uma mudança quando está relacionada com pressão. Então, pode usar condensação e liquefação como sinônimos, mas tem uma diferença porque gás do ar, ele não condensa. Então, se você quiser... Tem empresas aqui na minha cidade que eu moro, que é em Jundiaí, que liquefazem o ar. O ar, que está aqui entre eu e o celular que está me gravando, é N2, oxigênio, gases hospitalares. Eles não condensam, eles são liquefeitos, porque tem essa coisa da pressão também. Mas você pode usar como sinônimo, tá bom? Mas para o ar, para você produzir oxigênio líquido, você não condensa ele. Se é liquefação, você usa um nome diferente. E fusão? Fusão é derreter, que é sair do sólido para o líquido, né? Então, o cara derreteu o motor do carro, fundiu o motor do carro. Beleza? Por isso que é a alternativa D. Vamos para o próximo? Tchau, tchau.